Já bota o capacete, que sou de malandro, fechou o chão, peitou em peito, é mais uma das curas do parque, neguinho Tacando macha em cima de macha na mente, cachaça no sobo, recebe Três dias virado, desabilitado Tacando macha em cima de macha na mente, fumaça no sobo, recebe Três dias virado, desabilitado Abrimos a caminhada com chave de ouro, 20, 23 nós longe do sufoco Amanheci em Fortaleza e o som tá caloroso, roncaria ao mar azul, Jesus é poderoso Me considero grandes momentos para não serem esquecidos Eu sou jovem, tenho meu coração bandido, na Rádio Oeste esticando esse nivus Maloqueira de alto-falante, raridade virou visto E o que o Igor tá pensando se fé é isso? Duas bebendo o escândalo querendo os lisos Cadu é bigode, hoje tá comigo Quebramos o camarote, deixamos de bico os bico Macha em cima de macha Macha em cima de macha 20, 23 é guia as taça Um brinde a vida pro alto solta essa fumaça Macha em cima de macha Macha em cima de macha 20, 23 é guia as taça Um brinde a vida pro alto solta essa fumaça Tocando macha em cima de macha na mente Cachaça não sou bom reserva Três dias virado, desabilitado Tocando macha em cima de macha na mente Fumaça não sou bom reserva Três dias virado, desabilitado Por onde nóis passa nóis vem sacudindo Ganhando dinheiro pra cantar o funk Todo dia alguma que sonhou comigo Eu não durmo sozinho como era antes Várias comodidades eu venho conquistando Até chegar aqui eu já corri bastante Vivendo intensamente, versando e rimando Comprando o que antigamente era distante Poste ou maquilada Da coste uma Nike Uma panção com piscina, ladeira e hidromassagem 20 garotas de mente, atitude selvagem Tapa a meada é tudo nosso, cai a atividade A cota é macha por cima de macha Na atitude China, ela fala não para Eu vou tacar com força, pedido das danadas E sem ter compaixão Que a vida é uma coisa que passa, a cota é macha Por cima de macha Na atitude China, ela fala não para Eu vou tacar com força, pedido das danadas Sem ter compaixão Que a vida é uma coisa que passa, a cota é macha Tacando macha em cima de macha na mente Fumaça, nós somos o ex-nap Três dias virado Desabilitado Quero viver a vida, cola com as felina Queima a verdadeira e teme a conta nas Maldívia Conta minha história pros meus filhos e pras minhas filhas Que nós embaçava e matacava nas antigas Analisa que hoje nós tá outra picadilha Só que meus quebrada ainda é o mesmo das antigas Que já jogou bola comigo, soltaram pipa Ficaram felizes com a garrafa de tuba aí E hoje, ao invés do baína, nós vamos de gold Em vez desse pime que toma game over Comédia parasita que nós nunca foi, né? Nunca foi, já é E hoje, minha vida deu uma volta de roda gigante Eu escutei minha nova nos alto-falantes Eu coloquei mais fé na oração da minha mãe Sonhei com o meu poção A cidade me bateu de pé O foco é a melhor, eu nunca fui usar Onde eu vou beber, por aí a vida é breve Progresso, atividade, os pé é que eu tô de greve Ela não esquece Enquanto a conta cresce O voucher em tese da vida mudar Quem é esses garoto que sabe viver a vida E na noite palestra Tá tipo GTA Se falou da zona, tá rocado, traz minha cota Tá ligado, sabe o time, eu tô com o PH Divisão em dólar Spotify que paga Farra, bandida, gandaia Black e o funk no possante Tô no rasante, tá? Só te mexe, nós que só Tacando macha em cima de macha Na mente, cachaça no sobo reserva Três dias virado Desabilitado Tacando macha em cima de macha Na mente, fumaça no sobo reserva Três dias virado Desabilitado DJ Caio Mix Caio Mix Tacando macha em cima de macha Na mente, cachaça no sobo reserva Já bota o capacete que sou de malandro, fechou? 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 Fechou?